Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Amauri do canal do Licor e hoje vou apresentar como fazer o licor de abacaxi. Para fazer o licor de abacaxi, vamos precisar destes ingredientes, um fruto de abacaxi ou ananás, um litro de bebida alcoólica, este licor eu vou fazer com a cachaça, também conhecida como água ardente. Ela combina muito bem com o sabor do abacaxi, mas podemos usar outras bebidas como o ron, vodka e gin. Use marcas de sua preferência. É bem fácil fazer o licor de abacaxi. Eu vou usar apenas a polpa do abacaxi. Então, eu já removi a casca e também o caroço. Cortei o abacaxi em pedaços não muito pequenos. Para fazer a maceração do licor, eu coloquei a polpa do abacaxi em um vidro, com capacidade para um litro e meio. Está esterilizado em água fervendo e ele é fechado hermeticamente. Vou agora adicionar um litro de bebida alcoólica. Estou usando a boa e velha cachaça. Finalmente, eu vou fechar o vidro, que vai ficar em período de maceração por 20 dias. É muito importante para a qualidade do licor, que você agite muito bem o vidro, uma ou duas vezes ao dia, neste período de 20 dias, para melhor fixar o sabor do abacaxi na bebida alcoólica. Muito bem. Agora, começa o período de maceração. Eu vou deixar o meu licor de abacaxi aqui junto com um licor de morango, que eu também estou fazendo. Muito bem. 20 dias depois, eu estou de volta para finalizar o licor de abacaxi, que já tem muita cor e sabor. Nosso próximo passo agora é fazer a calda pérola, também chamada de xarope, que tem a finalidade de adoçar o licor e diminuir o teor alcoólico. Então, agora vamos para o fogão. Em fogo médio, coloque uma panela e depois adicione meio litro de água. Em seguida, um quilo de açúcar. Misture tudo muito bem e aguarde até que comece a ferver. A partir deste momento, vamos cozinhar por mais 10 minutos, sempre mexendo com leveza para não queimar. Ok. 10 minutos depois, desligue o fogão. Aguarde a calda pérola esfriar totalmente e reserve. Enquanto a calda pérola esfria, eu vou filtrar o licor. Mas você tem a opção de não filtrar, caso você prefira deixar os pedaços do abacaxi no licor. Além de rústico, fica muito bonito. Eu vou fazer a filtragem para demonstrar como fazer. Vou usar um filtro duplo, sendo um tecido de algodão e sobre ele, uma peneira fina. Agora, vou passar o licor pelo filtro. No final, eu vou espremer bem a polpa para extrair o máximo de líquido e, principalmente, o melhor do sabor. Agora, uma dica. Você pode fazer uma deliciosa geleia de abacaxi com esta polpa, cozinhando por alguns minutos com 100 ml de água e 2 ou 3 colheres de açúcar. A bebida alcoólica vai evaporar ao cozinhar e, no final, teremos uma deliciosa geleia. Agora que a calda-pérola já está fria, eu vou misturar com o licor que eu acabei de filtrar. Você pode adicionar a calda-pérola aos poucos e provar até que fique ao seu gosto. Misture tudo muito bem e está pronto o licor de abacaxi. O total de licor produzido foi 2 litros. Para o meu gosto, ficou doce na medida certa e equilibrado em teor alcoólico. Eu garanto para vocês, ficou absolutamente delicioso. Sabor incrível de abacaxi. Eu espero que você faça e comprove a qualidade deste licor e comente o vídeo deixando sua opinião. Armazene o licor de abacaxi sempre em garrafas de vidro. A validade mínima dele é de 3 anos. Não precisa ficar em refrigeração. Não se esqueça de agitar sempre antes de beber e aprecie com moderação. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Peço que deixem seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos e conheçam outros vídeos deste canal. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.